Olha, meus amigos, eu queria falar aqui sobre dois treinadores que não estão me convencendo e muito menos agradando. A mim, a muitos colegas e especialmente as torcidas do Santos e do Corinthians. Fábio Carilli faz um trabalho horroroso na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele não consegue fazer com que o Santos vença adversários muito mais fracos na Vila Belmiro. Desta vez, contra a Ponte Preta, com um a mais, o Santos não segurou uma vantagem de 2x0, cedeu o empate técnico. Realmente uma decepção. A mesma coisa, eu quero dizer, de Ramon Dias do Corinthians. Não estou achando legal o que ele está fazendo. Contrataram aí mais de 10, cara. Tem alguns que realmente são abaixo da crítica, eu concordo. Mas não se vê um plano tático, não se vê um esquema, não se vê um estilo de jogo. Olha, estou capaz de dizer que esse Ramon Dias é um mandraque, viu, brother?